Na hora que ele cair, esquece todos os controles e deixa o plano voando lá. A gente tira o colchão, aí ele se joga de uma altura menor, aí você continua. São dois testes, não é um take só. Ah, entendi, tá. Aí eu venho até mais aqui embaixo, né? É, aí você continua. Já pode ir direto e tentar trocar ideia com ele. Um, dois, três, pode ir. Um, dois, três, pode ir. Um, dois, três, valendo. Um, dois, três, pode ir. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois. É, é pesado.